Senhores, o hype tá insano, beleza? Mais novidades aí sobre Metal Gear Delta, claro que eu vou trazer tudo aqui pra vocês, então vamos lá. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff. E como eu disse, hoje é dia de voltar a falar aqui sobre Metal Gear Delta, eu vi algumas pessoas comentando que eu tava num hype absoluto pro Delta Force, mas a verdade é que o meu hype está mesmo aqui no Metal Gear, ok? Esse é o meu verdadeiro hype aí, esse jogo tá incrível, então vamos lá falar sobre ele, todas as novidades, tudo que a Konami soltou aí pra gente, mas antes... Surtos elétricos podem causar danos terríveis a seu console ou seu PC e game, enfim. Então, a dica é, proteja eles com o iClamper, beleza? O iClamper é esse dispositivo que você tá vendo aí na tela, tem vários modelos e com esse dispositivo, os seus equipamentos ficarão seguros, ok? Link pra compra com desconto e frete grátis, você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá. Quem quer rir, tem que fazer rir. Senhores, primeiramente, eu gostaria de parabenizar e muito aqui o trabalho que a Konami vem fazendo com esse Metal Gear Delta, porque realmente é uma coisa impressionante. Acho importante a gente criticar quando precisa ser criticado, mas é importante dar os créditos também quando as empresas executam um bom trabalho, que é o que a Konami vem fazendo aqui, ok? Então, eu acho que, assim, não tem do que reclamar, pelo menos até agora. Lógico, o jogo ainda não saiu, a gente precisa ver isso também, mas pelo menos até agora tá tudo certo, então vamos dar esse crédito aí aos caras, ok? E, assim, os caras, eles estão tão empenhados que, olha só, no evento que eles fizeram uma transmissão, na verdade, né? Os caras, inclusive, chegaram aqui a divulgar uns gráficos. Dá uma olhada aí. Esses aqui são uns gráficos super interessantes. Isso aqui, pra quem não estiver entendendo, é normal que não entenda, tá tudo em japonês, chinês, sei lá o que é isso aí. Mas, basicamente, isso aqui é uma pesquisa, né? Pra poder alinhar o projeto aí, as expectativas dos fãs. É uma coisa absurda, uma coisa incrível, coisa que a gente normalmente não vê. A verdade é essa, né? Se todas as pessoas, ou melhor, se todas as empresas, as desenvolvedoras, né? Se todas elas trabalhassem dessa forma, né? Se todos tivessem esse comprometimento aí pra poder trazer cada vez mais pesquisas, entender o que a fanbase quer, toda a playerbase envolvida ali quer dos jogos, eu acho que nós teríamos, realmente, poucos contratempos, como acontece muito aí com algumas Ubisoft da vida. Não é verdade que acaba trazendo coisas aí que, algumas vezes, ninguém pediu. Então, assim, acho importante a gente pontuar isso aqui, não é verdade? E como eu disse, eles trouxeram aí várias novidades. Mostraram aí, por exemplo, aqui o menu de camuflagem, que tá bem fiel ao original. Olha só, dá uma olhada aí. Cara, é sério, eu tô apaixonado aqui por esse menu de camuflagem. Tá maneiríssimo. Tá bem fiel, né? A intenção é essa mesmo. Mas é sério. Tá incrível. Eu espero que eles adaptem também os controles, né? A jogabilidade aqui dentro dos menus e tal, que era meio cagada lá no original. Coisas da época, né? Na verdade. Existiam, realmente, algumas limitações. É normal que isso aconteça. Aí, aqui a gente vê os filtros, né? Que foram adicionados, porque a comunidade tinha reclamado que o remake não tinha aquele filtro amarelado lá. A comunidade, basicamente, reclama de tudo. O pessoal é exigente mesmo, né? Então, tá aí os filtros também, né? Beleza, tá legal. Tá bem legal isso aqui. Lembrando que tem aquela questão também dos ferimentos, né? Que os ferimentos, eles permanecem aí durante a campanha e tal. É uma coisa que vou fazer muito vídeo a respeito pra poder mostrar. Ah, cara, vai ser legal. Vai ser bem legal mesmo. E, além disso, ainda tivemos mais, né? Mais coisas aí. Por exemplo, os devs, né? Reforçando mais uma vez que eles vão reutilizar as linhas de diálogo do original e tal. Isso a gente já sabia, né? Eu já tinha trazido aqui pra vocês também. Não é nenhuma novidade. Mas é importante que eles fiquem sempre reforçando isso. Que realmente vai ser uma obra bem fiel ao original. Acho que é isso que o pessoal quer realmente. O hype todo que tá envolvendo essa produção aí. Acho que meio que atesta isso. Que realmente é o que o pessoal quer. Na verdade, eles disseram que gravaram até algumas linhas de diálogo adicionais. Pra poder complementar uma coisa ou outra. Mas, basicamente, vai ser tudo que a gente já tem no original. O que eu achei interessante aqui, na parte que eles estão lendo, uns comentários ali. É um aceno que eles fazem pro Kojima, né? Basicamente, eles garantiram que o Kojima vai ser creditado. Toda a equipe, né? De desenvolvimento, na verdade. Vai ser creditada. Que era uma coisa que muita gente tava meio que preocupada. Sem saber se eles iam acreditar ou não. Porque não tava aparecendo ali no início e tal. Esse tipo de coisa. Mas vai sim. Vai ser creditado. Inclusive, além disso, os caras meio que convidaram o Kojima pra poder participar dos próximos remakes. Isso sim foi bem, digamos assim, bem inesperado ali no evento. Realmente, acho que ninguém tava contando com isso, não. Por causa daquela treta e tudo. Mas, aparentemente, parece que a treta acabou. Aquela história, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Então, os caras tiveram a treta e tudo. Mas, quando se fala em dinheiro, aí os caras esquecem rapidinho da treta. E aqui a questão é a seguinte, pessoal. A Konami percebeu que o Metal Gear ainda é muito rentável, né? Eles sabem também que se o Kojima estiver envolvido nos projetos, o apelo junto à comunidade vai ser ainda mais forte. Então, o negócio é simples, né? Eles querem trazer o Kojima pra perto deles. E eu acho isso uma ótima escolha. Porque, assim, com isso todo mundo ganha. A verdade é essa, né? A Konami vai vender mais. Os fãs vão ficar mais tranquilos. Sabendo que o Kojima vai estar ali à frente do projeto dele. E, com certeza, o próprio Kojima também vai ter ali uma satisfação em estar voltando a trabalhar na obra, que é a obra da vida do Kojima. A verdade é essa. E aí, como eu disse, todos ganham. Então, assim, pra mim seria o melhor dos mundos. Vamos aguardar pra ver se realmente vai acontecer isso. Mas, pelo caminho que tá indo aí as coisas e agora abertamente eles convidando o Kojima, talvez o Kojima aceite. Vamos aguardar e vamos torcer pra que isso, de fato, aconteça. Beleza? Então, comenta aqui embaixo o que é que vocês estão esperando de Metal Gear Delta. Olha, pra mim tá cada vez melhor. Comenta aí e vamos conversar. Beleza? Um forte abraço a todos. Foco na missão e... Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho